Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está falando o Guilherme da F1 Notícias. Passando aqui para trazer uma matéria rapidinho para vocês, pois as camisetas da McLaren em homenagem ao nosso piloto brasileiro com as cores do seu capacete estão bombando na Overtake Store, então nossa produção está em alta demanda aqui. Então não perca a oportunidade de adquirir a sua camiseta com a gente. Use o cupom F1 Notícias e resgate 10% em todo o seu carrinho. Quanto maior a compra, maior o desconto. Mas bom, vamos direto para a matéria. Carlos Salles está sendo cotado para Williams e fontes italianas indicam que o piloto espanhol está com conversas avançadas para a equipe. A intenção da Williams seria substituir o Logan Salles com a vaga de Carlos Salles. E quem apurou para a gente essa notícia também foi o portal Automotor Andresport, então esse rumor é muito forte que está rolando dentro do paddock. Mas o que eu quero é conversar aqui com vocês para nós saber se realmente faz sentido isso que eles estão falando ou não. Carlos Salles foi cotado para a Mercedes. A Mercedes já descartou, pois Carlos Salles não sabe o que quer da vida. Está esperando o Sérgio Pérez sair da Red Bull para assumir a vaga de Sérgio Pérez, mas até então nada confirmado que o Pérez sai da Red Bull. A Audi já fez uma oferta multimilionária para Carlos Salles e mesmo assim o piloto ainda não aceitou, pois ainda não acredita muito nos projetos, pois a vontade dele já é disputar um título mundial. E qual faria o sentido para Carlos Salles disputar na Williams em 2025? Ou ele tem informações grandiosas da Williams para 2026 ou não, porque não faz sentido o que está acontecendo. Vai lembrar que o regulamento de 2026 ainda será o efeito solo. Vai ter algumas mudanças, mas o princípio vai ser o efeito solo ainda. Então todas as equipes vão melhorar. Mas faz sentido Carlos Salles sair de uma Ferrari, não ir para a Audi e ir para uma Williams? Vale lembrar que a gente não vai saber aonde é que a Williams vai estar no início do campeonato. E para reforçar aqui esse rumor, para mim Guilherme não faz um pouco de sentido. Aonde é que Kimi Antonelli entraria nessa vaga? Será que ele faria dois anos então de Fórmula 2 e em 2026 ele assumiria a vaga da Mercedes direto? Eu acho que Toto Wolff não quer isso para Kimi Antonelli, ele quer já Kimi Antonelli na Williams em 2025. Para 2026 ele já assumiu o carro da Mercedes. Como o Wolff já comentou, ele não quer cometer o mesmo erro que ele fez com Max Verstappen. Não dá um carro de Fórmula 1, vem outra equipe como a Red Bull e pegou esse jovem piloto que hoje é multicampeão mundial. Então para mim Guilherme esse é apenas um dos rumores. Que também semana passada foi comentado que Valtteri Bottas também está sendo contado para a Williams. Então quantos carros que a Williams vai correr em 2025? É uma dúvida né? Então vai que mais surgir alguma novidade por aí que a gente não sabe. E se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo que é muito importante para a gente. Assim eu consigo aprender um pouquinho mais com cada um de vocês, a opinião de vocês a gente consegue discutir. E por favor, vamos ser educados, eu trato todo mundo bem e espero que a gente de vocês me tratam bem também. Se inscreve no canal e deixe seu like. Então abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.